Tão bom cantar, rolar, me emocionar, estar aqui Pra ver na avenida, meu valor na mensageira vila Gente aguerrida que defende a tradição do seu lugar Um movimento de cultura popular Ei, Vila Isabel! Eu não quero saber, eu só sei que eu sou Vila Isabel! Faz barulho aí! Centenário de Miguel Raiz, o Pai Arraia! Vamos dar nosso mercado! Canta, Vila! Lá, 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 lá Ei, Maracatu, na madrugada, no galo da madrugada, misturando carnavais Meus olhos ficavam assustágua, a seca minha alma cascava, o sol queimava e baixava o chão Até os cacarazes, dormiam no sertão Nesse sonhando renovar os sonhos, revitalizar a vida Dizem que livra sobre barra fina, dá pra gente tão sofrida Dignidade, amor Dignidade, amor Acordei o campo pra ver justiça, com futuro santo, ternos e ferrais Dizem que tempo para o novo dia Dizem que esperança dos cadaviares Porque curando chavar, vamos Ai, 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 ônus da recife desceiam a praia Sentimento, tu coração, tu pensamento Solusões reais, liberdade sonquista Com a educação, jutei os artistas intelectuais Pra fazer a cartilha do cordel � catchi Ensinar, abraçar a produção Buscando a arte e a inspiração Pra fazer a cartilha do cordel Ensinar, abraçar a produção Buscando na arte a inspiração Mas é tão bom Vamos cantar o ar, emocionar Estar aqui, a verdadeira Você é meu valor da mensageira fila Gente aguerrida que defende a tradição do seu lugar O movimento de cultura popular E dançar o fredo e a ciranda silenciar Jamais em baracadu Na barucada, o gado na madrugada Misturando cada vez E dançar o fredo e a ciranda silenciar Jamais em baracadu Na barucada, o gado na madrugada Misturando cada vez Meus olhos ficavam com vasos de água A seca de água já chegava O sol queimava e puxava o chão Até os cacarais dormiam no sertão Esses sonhando renovar os sonhos Revitalizar a vida E se ele livra sobre para a vida Da trajeto tão sofrida Dignidade, amor Dignidade, amor A poder campo pra ter justiça O mundo estando perto dos ideais Ele tem bem o povo para o todo dia Trocou esperança dos canariais Convertura de chamados Ai, 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 ai Portos agradecidos desejam a praia O sentimento Do coração Do pensamento Somos só reais Liberdade se conquista Ou educação Juntei os artistas Intelectuais Pra fazer a cartilha do cordeiro Ensinar Abraçar a produção Buscando na arte a inspiração Pra fazer Pra fazer A cartilha do cordeiro Ensinar Abraçar a produção Buscando na arte a inspiração Mas é tão bom Tão bom Jantar ou chorar Emocionar Estar aqui Pra verdadeiro lugar Tem o favor da mensagem Viva Gente a bebida Que pertene a tradição Pelo do cordeiro O povo negro Tão bom Redançar o peito E a ciranda Silenciar Jamais Vem baracadu Na barrigada Cabo na barrigada Misturando Cada pai Vem, vem dançar o peito E a ciranda Silenciar Jamais Vem baracadu Na barrigada Cabo na barrigada Misturando Cada pai Vem, vem dançar o peito E a ciranda Silenciar Jamais Vem baracadu Na barrigada Cabo na barrigada Cabo na barrigada Misturando Cada pai Aí sim, destrutinhos Viva 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 Odeiro É o seu mar Viva Viva Viva